Desenvolver o levantamento da produção em arte contemporânea emergente no sul do Brasil é mais do que um desafio, uma tarefa praticamente impossível e por isso sempre possível de continuar se fazendo. Nesse processo todo, mais do que entrar em contato com uma produção, muitas vezes a qual falta justamente essa interlocução, essa presença de um agente de fora, também é uma oportunidade ineglalável para quem faz a pesquisa, não só para quem recebe, como para mim enquanto assistente curatorial. Nesse processo, não só pude conhecer melhor a arte produzida na região onde eu vivo, como também desenvolver maneiras de articular todo um pensamento que vem se desenvolvendo no decorrer da minha formação. Nesse processo todo, muitas coisas me surpreenderam, tanto no que diz respeito à qualidade de trabalhos em regiões onde a gente não espera nada, como também as formas que as pessoas encontram de articular essa produção e fazer com que ela deixe de ser, de viver enclausurada dentro das suas casas ou dos seus computadores. Me chamou muito a atenção no Rio Grande do Sul a presença e a qualidade que isso gera, a presença de artistas em atividade nas universidades, o que gera uma classe de jovens artistas bastante articulados também e com preocupações formais que acabam pesando favoravelmente na concepção dos trabalhos. E em Santa Catarina, a força que um projeto como o projeto pretexto do SESC consegue alcançar nas mais remotas regiões do Estado. Nesse trabalho de mapeamento, que durou mais ou menos três meses, eu visitei umas 14 cidades e isso é apenas uma pequena parte do que é possível de se pesquisar nos três estados da região sul. Então, ainda tem muito trabalho pela frente e é sempre um trabalho estimulante e muito gratificante quando se chega num momento como agora, da abertura do Rumos, onde a gente pode encontrar artistas de vários lugares de todo o país, reunidos e selecionados por um mesmo critério, digamos assim, que é um critério de qualidade dos trabalhos, colocando finalmente todas as pessoas em contato e ampliando ainda mais uma possibilidade de interlocução entre a arte contemporânea produzida em todo o Brasil. também acho importante falar que nesse processo que se desenvolveu durante o mapeamento a gente sempre se surpreende com as articulações que surgem do poder público. Isso é notável no Estado do Paraná, onde existe a Bolsa Produção, que é um projeto da Prefeitura de Curitiba e que vem também estimulando e viabilizando o desenvolvimento de jovens artistas do Estado através de acompanhamento com curadores e, por fim, uma exposição e a finalização desse projeto de pesquisa. Então, são situações que a gente descobre ao percorrer essas cidades e esses estados e que valem como exemplo para as outras regiões ou mesmo internamente de maneiras de fazer essa arte contemporânea circular e se desenvolver em busca de uma maior qualidade e penetração fora desses limites geográficos que muitas vezes acabam delimitando a vida de um trabalho. Nesse processo do mapeamento também a gente acaba percebendo algumas tendências da arte contemporânea, digamos assim, ou alguns elementos que se repetem independente da região onde se está pesquisando. Isso eu acho que tem mais a ver, na verdade, com a conexão dos bons artistas, afinal, independente do lugar onde se está para se estar conectado com o que se está fazendo, mas também acho que tem a ver com um aumento, digamos assim, da produção da arte no geral. Então, nessas andanças, está sempre presente as referências à cultura de massa e às novas tecnologias, e é muito interessante ver como o modo de lidar com essas referências muitas vezes se repete independente do lugar onde se está. Isso tudo nos faz pensar que mais do que o isolamento geográfico, que muitas vezes pode parecer para uma cidade como o Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, ou Chapecó, lá nos confins de Santa Catarina, mais do que esse isolamento geográfico, o importante é não estar isolado culturalmente. E existem meios para não se estar isolado. E isso, claro, quanto menor o lugar, mais depende da vontade individual do artista para que isso ocorra. Então, essa situação de periferia, ela sempre se repete independente de onde se está. O sentimento é possível de existir. A gente, em São Paulo, se sente periférico em relação a Londres. Em Rio Grande, se sente periférico em relação a Pelotas. Em Pelotas, periférico em relação a Porto Alegre. Agora, a periferia, muitas vezes, está dentro da gente, não no lugar onde a gente está.